Grêmio em glória de vacaria pela Recopa Gaúcha Grêmio vai com o time reserva, apesar que tinha que mandar todo esse elenco bunda mole lá pra vacaria passar frio Pra ver o que é bom pra tosse O mais importante nessa partida é acompanhar o retorno do Kahneman Pode ser considerado um sobrevivente, porque passou seis meses no departamento médico do Grêmio Deu-se pra ver esse Natan também, que fez um bom campeonato gaúcho pelo Aimoré Inventava ali o Tonhão pela direita Podia ser o Lucas Caoa, que é lateral direito da Seleção Sub-20 Já gosta do Tonhão, mas a gente já sabe do que ele é capaz Tem uma boa oportunidade pra ver o guri da base Na lateral esquerda, interessante ver esse Thiago Rosa, que tá na frente do Cuiabano Bano que é lateral da Seleção Sub-20 também Lamentável o Thiago Santos ali, né? Ninguém mais quer saber do Thiago Santos Era melhor jogar o Sarará ali Nitz também, lamentável, bem Nitz não tá afim Podia ser o Pedro Lucas, que não recebe a oportunidade Até foi mal no gauchão, a filé de borboleta, mas tem que botar pra jogar pra ver Não gosto do Janderson Pô, o Grêmio tinha o Léo Chu, o Guia Azevedo Até o Léo Pereira, e acabou, ficou sem nenhum ponto O Campas tá na hora de jogar, hein? Já chegou no meio do ano passado, já tamo no meio da temporada Tem que ver qual é o problema dele Se é fora de posição, se não se adaptou Se não tá afim, já arruma outro time pra ele E o Elksen eu esperava mais Tá na hora dele fazer um golzinho, decidir um jogo Interessante pra ele pegar ritmo de jogo O Grêmio tá jogando uma vez por semana O Grêmio tá jogando uma vez por semana